Salve galera, aí o react de hoje. Mano, é um som tão pedido, tão pedido, que meu Deus do céu, pediram bastante da Ruby Flow, a Eda Odô. Não faço ideia. Enfim, do Aranha Verso, Multiverso Homem-Aranha, produção WB. Vamos conferir, é um som longo, 8 minutos, tem várias participações, tô ansioso, porque a galera hypou bastante a gente pra escutar esse som. Então vamos conferir e tentar identificar as vozes, eu nunca gosto de saber quem tá no feat, eu gosto de eu mesmo tentar identificar a parte de cada um pela voz. Aí no final a gente vê. É, porque a gente tá sempre reagindo, então a gente tá acostumado com várias vozes dos artistas. Alguns a gente não reconhece, porque a gente não escuta tanto, não traz tanto react, mas vamos conhecer se tem artista novo também, beleza? É isso, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e bora. 10 mil inscritos. 10 mil pessoas que gostam do nosso canal e que apoiam esse som. Pra cada um que decidiu se tornar um de nós, muito obrigado. Mas só palavras não bastam, então aqui vai o nosso especial de 10 mil inscritos. Aproveitem e falou. Falou. Oh, oh, o beat. É, do Aranha. O Porco-Aranha também. Pela ruptura no multiverso Do filme Se cria o Aranha-verso Muito louco, hein? Só entre raciocínio, deduções e linhas mentais Um traje escuro que esconde a realfeição Os ventos, a justiça, vão onde quer que eu vá Como eu detentei e essa é a minha missão Salvar o mundo Eu subi o mundo Caraca, já chutei muito, hein? Esse foi só o meu amor Que legal, Amanda! Eu sou o meu amor Então eu tô falando Isso aí é o meu amor Olha essa menina Esse da hora Vai Lutei como um herói A ansiedade me dominou Lutei como um herói E a depressão que se me matou Mas como um herói Eu que vou treinar esse garoto Mas você fica invisível Aonde você tá? Tá do seu lado O outro lado Caraca, mó da hora Nossa, esse beat tá épico, hein, cara Esse instrumental aí, parabéns do WB E uma vez que a aranha te picar Saiba que não vai ter como voltar O nosso destino nos enfrentar Como o amigo da vizinhança Tô por do prédio, eu vou pular Pra sentir o meu coração pulsar Lançando as três pra elevar sem falhar Como o amigo da vizinhança Caraca Homem-Aranha E a responsa vem mesmo com a foca e dó Homem-Aranha Homem-Aranha Que foda Homem-Aranha Toma Homem-Aranha Ela é combater os filões mais perversos Homem-Aranha Homem-Aranha E sempre a ver aonde nós unimos Nossa, que referência boa Repiei todo, cara O que é isso, cara? Qual é a parte 1? Tem parte 2 então? Tem? É isso? É, não passou 8 minutos ainda Eu acho É Não tem parte 2 É a verdade É 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 Isso é É A Bíblia A Bíblia A calabrição Os homens aranhas Eu precisarei recrutar É o Aranha-Gedon Faremos o que for preciso Na nossa missão Muitas vidas irão morrer Mas eu peço que não Deixem levar pela emoção Essa é a única opção Vocês conhecem a história Desde o começo Tudo teve um preço Tomem! Eu sei de ser eu mesmo Responsabilidade Ou não Os inimigos Inocentes Protegeram minha cidade Grande Porque parece que isso é tão distante Me desculpa Mary Jane Eu sou pronto dos meus próprios erros Isso me fez encher o carro Daora, cara Por isso me chama Espetacular Espetacular Eu vi pro seu pai uma promessa Que eu não consegui cumprir E por minha culpa você teve um trágico fim Parei de quanto eu fosse e me perdi Quando eu soube a MJ se tu me redimir E você sempre viverá Dentro de mim Nossa, eu me arrepiei Cara, que lindo Eu demorei pra entender O peso que esse traje traz Mas se a tia me morrer A culpa é minha Agora jamais Jamais imaginei que é outro de mim Jamais a MJ e o Ned vão lembrar de mim Minha nova fase de Homem-Aranha se inicia aqui Porque uma vez que a aranha te pica Saiba que não vai ter como voltar O nosso destino vamos enfrentar Como amigo da vizinhança Do topo do prédio eu vou pular Pra sentir o meu coração pulsar Lançando as testas elevar sem folhar Como amigo da vizinhança Refrão agora Arrepia tudo essa parte Oh Garanga Refretaremos o que for Os mistérios quem vai defender Oh Garanga Juntos nós seremos mais fortes Quem vai salvar o multiverso Oh Garanga Sempre haverá um de nós Do seu universo Uau Eita Vai ter mais alguém quer ver? Vai ter mais Vê 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 É, vai ser um simbionte verso Simbionte verso vem aí, galera Caraca, velho Mano, vai ser muito top Esse som ficou épico, mano Não, quando eu ouvi o final ali, falei, ah, Homem-Aranha Preto Porque tem, né? O Homem-Aranha é pego Pela simbionte, pelo simbionte Mas no caso era o Venom, não era o Homem-Aranha Preto É, ele é considerado também, né? Como? Um aranha verso, um Homem-Aranha Homem-Venom Não, ele é simbionte Ai, cara, enfim, mano Pô, muito foda esse som, curte a participação geral, velho Deixa eu só confirmar aqui Vai ter o Deus Knu Vai ter o Carnificina também Os outros eu não conheço, só conheço o Venom, o Carnificina e o Knu É, eu também Ó, só pra confirmar, a Mã da Areia Era a voz dela mesmo que eu tava imaginando Rodrigozinho que eu falei, ó É, todo mundo meia, Alex Clash, Orion Eu nem conhecia a voz do Rodrigo Acaxi, WP, eu ainda falei, Rodrigozinho É que ele cantou de um jeito diferente, tá? Ah, tá Da hora, e o próprio O Acaxi é óbvio que dá pra conhecer O Alex Clash eu conheci O WLO, óbvio, né, também Teve três membros da Ruby Aqui, né O Pablo, o Luke e o Black Cada um canta um personagem Três pessoas aí Beleza, da hora Cara, parabéns todo mundo que fez edição Ó, o Nog, meu parceiro tá aqui na edição também Nog, brabo E o Lirisker Lirisker Top demais, cara Não, agora entendi o porquê Tantos pedidos Muito bom, cara Tanto hype em cima desse som Meu Deus do céu Inclusive, parabéns ao WB também Ele cantou e fez o beat Esse beat ficou incrível Eu não sabia o que ele cantava Espetacular Eu cantava Começou Começou as referências E Ruby, parabéns aí pra vocês Por esse projeto incrível Eu não sabia que era composto por três rapazes Eu achei que era uma menina, né? Foi lá Pelo nome Enfim Mas meus parabéns aí pelo 10k Que já passou, né? Já tá 20 Daqui a pouco tá 30, 50 Quero ver quando bater 50k O especial 50k Se vão chamar eu pro beat Nossa Do nada Do nada lançou, né? Tô voltando Tô voltando pra cena Me aguardem Tá voltando, gente Me aguardem Eu tô vendo, eu tô vendo Então é isso, galera Se você curtiu esse som Fala aí nos comentários Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Comenta aí o que você quiser Eu já falei pra comentar Se inscreva no canal Eu já falei pra se inscrever Me segue no Instagram Tá aqui embaixo E nos vemos no próximo vídeo Falou! E a responsa vem Medo com a foca e tal Homem-Aranha Homem-Aranha Com grandes poderes Vem grande responsabilidade Homem-Aranha 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 Obrigado.